E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. Já faz um tempo que eu não começo esse vídeo sem dizer que nós iremos fazer Confidence hoje. Porque, pasmem, nós não faremos. Nós vamos poder finalmente progredir na história. Já tava demorando um tempo pra isso. É isso que ruxar os palaces acaba acarretando. Nós ficamos bastante tempo fazendo Confidence. Mas, é, se você ainda não joou e está aqui comigo até agora nessa série. Quero agradecer muito do fundo do coração por isso e... É, você será recompensado finalmente. No último episódio nós fizemos as provas. E nesse episódio nós podemos finalmente dizer adeus à vida corriqueira de um estudante e começar a fazer coisas de verdade. Porém, não agora essa noite, porque o Mono estava deitado ali em cima. Então não dá pra gente fazer nada, ele não vai querer fazer nada. Então tudo que a gente pode fazer nesse caso é dormir. Ei, é eu. É, não é pra ligar tão tarde. Eu queria te perguntar sobre o festival de verão. Você se lembra do que eu te falei, não é não? Ah, tá tarde, cara. Eu me esqueci. Ah, qual é, cara? Toda aquela história dos kebabs que vão ter por lá. Então, tipo... Eu tinha me esquecido até agora, mas o festival é amanhã. Então, você quer ir comigo? Digo, eu quero, mas... Eu acho que eu posso usar esse tempo pra fazer outras coisas, Ryuji. Eu vou pensar no caso. Eu só tô me fazendo difícil, claro que vou. É amanhã, cara. E nem pense em dizer não. Nós vamos. Vamos chamar o Yusuke também. Ele sempre tá afim de comer alguma coisa. E eu me lembrei de que disseram que ia chover amanhã, mas... É, tanto faz. Nem ferrando que vai chover num dia como esse, não é? Até amanhã. Meu Deus, que irresponsável. Ele iria sabendo que vai ou não chover, não é? Seus. Tudo que ele pensa é nesse festival. Cheio de comida e sei lá o que. Hein? Eu acho que você merece aproveitar um pouco também. Mas, tenta não chamar muita atenção, tá legal? Enfim. Vamos dormir. Ai, tenta não perder a hora, tá bom? Eu não quero perder isso de jeito nenhum. Vai ser meu café da manhã. É, tenta não perder, né? Ele vai ter que sair do mundo. O que é? O que? Por que você está me olhando? Ryuji, eu tenho uma favorita para perguntar. Uma favorita? Claro, você precisa de dinheiro para alho ou algo? Não esta vez. Eu já estive mullendo uma nova tática de batalha por um tempo, e eu gostaria que você lhe dê uma mão para trazer minha ideia para o final. Oh, um novo movimento? Isso parece mal! Eu totalmente quero entrar! Bem, é apenas uma ideia difícil nesse momento, mas... O que você acha? Não era isso mais detalhe do que alguma ideia difícil? Eu não mereço tanta honra. Eu prefiro adicionar uma espalha de beleza para uma batalha que não seja barbárica, assim. Caralho! Então, tudo que temos que fazer agora é ver como a estrela reagirá à sua ideia, certo? Devemos consultar José sobre isso em breve. Mas eu posso sentir meu apetite crescer depois de descrever minha ideia. A mesma coisa aqui. É tão calor! É como se estamos caminhando em uma enorme baixa. A qual foi a ideia de vir aqui? Você? E olha só essa população! Muitas faces de todos os lugares que você olhe. Com isso, vamos nos perguntar alguns dos visitantes aqui para os comentários. Uma espalha de televisão, né? Uma espalha de televisão. Devemos pegar nossos cabos e sair daqui. Ah! Vamos entrevistar esses três! E aí, ela está falando sobre nós? O que é? O que fazemos? O que é isso? O que é isso? Bom ponto. Nós se tornaremos mais desesperados se nos desesperarmos agora. Eles nos pegam! Ah, do céu. Ok, eu vou fazer um comentário e fazer alguns comentários real cringy, e eu não posso usar qualquer foto. O que é isso? O que é? Sim. E se é tão frio em julio, você pode imaginar só como incêndo o weather vai ser em dezembro? Ah, de qualquer forma... Desde que você está aqui para o festival, isso significa que você e seus amigos lá são amadores de carne? Ah... Eu diria que nós realmente amadores de frutos. Oh, e caras. Ah, caras são apenas para morrer. Ah, 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 ah. Bem, ah, muito obrigada por seu tempo. Oof, isso foi muito perto. Isso foi verdadeiro cringeworthy. Mas você é certeza que eles não saíram nada disso? Eu acho que ela pensou que era um desastre de transmissão. Nós devemos estar bem. Ok. Mais importante do que isso, mas é hora de pegar um pouco de carne. Oh, certo! Na kebab! Vamos lá! As linhas para as salas de comida eram ainda mais incêndas do que o calor. Estar em torno desse calor que o calor estava mais tentado. E quase toda a coisa boa já foi vendida. Estar em torno desse calor. Estou nem comendo o café esta noite. Estou começando a ficar mais lento. Ainda ainda, uma ocasião como esta parece que tudo se torna delicioso. O que é incrível. Estou chegando ao seu calor. Estou chegando ao meu tempo até aqui. Estou começando a fazer a procurar essa coisa. Que coisa? Eu ouvi que eles estão construindo algum tipo de grande escondido ou algo lá. Espera, foi isso que foi? Você não sabe o que você está falando, né? Você? Estadio? Bem, tipo de bairros muitas vezes têm arquitetura intrigante. Eu gostaria de ver para referência pessoal. Sim, então vamos, vamos! Então, é isso? Você quase não começou? Nós parecemos ser espectadores primáticos. Acho que isso é o que as pessoas chamam... Jumping the gum. Jumping the gun. Eh, não há nada a fazer aqui. Você quer ir pegar um bairro em algum lugar? Desculpe, eu estou considerando mais suprimentos de arte. Tenho um ensino para trabalhar. Também o festivaleiro deram minhas caixas. Mesmo se eu pegar um bairro, tudo que eu pudesse pedir seria água e uma colada. Ah, nesse caso, provavelmente deveria só chamar isso para hoje. Isso não é Yoshizawa? Você acha que ela está agindo estranha? Você sabe, ela mencionou algo sobre a carne antes. Ah, vocês não estão indo para casa? Ah, eu acho que ela está agindo. Ah, eu acho que ela está agindo. Senpai? Sim, você veio para ver o estadio também? A mesma coisa aqui, eu precisava dar uma conversa de pep. Às vezes, quando as coisas me desculpem, eu venho aqui. Mas isso realmente não responde a sua pergunta, não é? Eu sei que isso pode ser na forma de seus planos, mas você pode me juntar para o almoço? Isso foi muito bom! Eu sou sempre assim, depois de uma reunião. Na verdade, eu gostaria de continuar, mas alguma coisa mais vai acabar com a minha performance. Simplesmente, foi um desastre. Eu estou sentindo como eu estou voltando ao fluxo natural de coisas, graças a você, senpai. Mas quando a momento de verdade chegou, meu corpo ainda não mudaria como eu queria. Sim, eu realmente coloquei uma manta com isso. Algo assim aconteceu com a minha espécie no meio. escola, mas naquela época, eu tinha alguém ao meu lado que me mantinha. Eu tenho uma irmã mais jovem. Nós nos prometemos que vamos ganhar campeões de gimnasia internacionais juntos, mas no ano, ela morreu por um acidente. Eu prometi que nós vamos tomar o dinheiro para nossas rotinas no mundo. Mas eu não posso parar de se preocupar com a minha falta de mudanças recentemente. Eu realmente me coloco em prática, mas eu me pergunto se isso não será suficiente. Senpai, obrigado por ser tão pensado. Você só continua a me rescatar, não é? Ok, não há mais rodoção. Há ainda mais carne aqui no ano. Eu vou começar de novo e treino tão difícil como posso. Muito obrigado por ouvir tudo isso. Agora eu me sinto que eu tenho rechargado. Mídeo, corpo e espírito. Bem, pelo menos minha mente e espírito estão rechargados. A melhor maneira de manter o medo é com alguma coisa vigente de atividade. Eu vou para casa casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, isso? Achei que você tava falando ao raio. Como é que o Mishima sabe disso? Eles mostraram na TV, sabe? Oh! Uma coisa sobre dezembro, estar cheio de doces e... Se mataria por isso? Eles pegaram o Sakamoto e dizeram um monte de coisa maluca. É, bom... Missão falha, falha, missão falhou. Você tá vendo coisas? Acredite em mim. Bem que eu queria. Olha, o que eu tô tentando dizer é que na próxima vez que vocês forem sair pra se divertir... Eu podia ir também, sabe? Eu sou divertido. Eu sou o produtor de fetosífices, afinal. Ah, você tá brincando. Eu espero que a Lady Anne e os outros não descubram isso. Eu acho que agora já tá demais, Morgana. Eles com certeza... Uh! Pera. Ah, um grupo separado só pro festival que da hora. E a Anne tá bem ali querendo saber que a gente vai ver um filme com ela. É! Essa daqui é a foto da nossa celebração no festival de verão. Uo! What? O meu... Smoothie caiu! Não, me disse a smoothie, não. Eu acho que é. É uma foto bem... Uh... Intrigante. É! Às vezes isso acontece. Cara... Eu tô indignado com a minha foto. Eu não acredito que ele caiu. Eu tava mó ansioso pra comer ele. É entendível. Dada a situação do calor e tudo mais. Talvez suas mãos tenham ficado suadas e você acabou deixando deslizar. Na próxima vez, a gente vai pra algum lugar que a gente realmente possa comer. Eu preferiria um lugar mais aconchegante. Um estabelecimento fechado. De preferência, amplo, com refil de água. Ah... Você tá falando pra gente ir pro dinner. E por que não? Lá é o local perfeito. É calmo e tem comida deliciosa. Yusuke gosta de comer comida deliciosa. Digo... Ah... É, você não tá errado, mas... E todo aquele papo de comida tava me deixando com tanta fome, cara. Aquele copo de ramen também tava muito bom. Por sorte, eu consegui um pão de alta qualidade. What? Desculpa, eu não consegui pegar pra você. Sempre esqueço que meus braços são curtos. Relaxa, mano. Eu não esperava que um gato fosse pegar o troço que tava caindo pra mim. Enfim. Ah... Agora eu vou pra estação de Shibuya, porque... Embora eu sempre tome o Ao Jiro de manhã... Pasme, dá pra tomar ele de noite também. Liberamos uma coisa nova do Tiff's Demo. Ótimo. Deve ser a foto que o Riri tirou. Ah... E sim. Nós vamos ver qual é o sabor do Ao Jiro, mas não iremos tomá-lo ainda. Porque nós vamos fazer... Um exploit, entre aspas. Digamos assim. Não é bem um exploit, mas... Bom. Vamos aproveitar o máximo. Tirar o máximo de proveito possível do que esse jogo tem a nos oferecer. Então vamos primeiro ver o que ele vai nos dar. Charme. Ok. Agora eu vou vir aqui na Shihaya. Olá, Shihaya. Eu sei que tá de noite. Você tá doida pra fazer o Confidence comigo. Mas... Eu não vim aqui pra fazer o Confidence. Eu vim aqui pra fazer... Ué, pera, o quê? O que ela disse sobre... Ela disse alguma coisa sobre uma mulher. Ah, não. Ela não vai repetir. Pera aí. Não, não é possível. Ah, calma aí. Droga. Ah, droga. Vou ter que ver isso na gravação depois. Enfim. Eu vim aqui pra ver a minha sorte. E você vai ter que me ajudar a aumentar os meus status sociais agora com o Lucky Reading. Porque com 5 mil em ex, minha filha, eu já vou gastar mais um pouco disso também ali pra comprar o Ao Jiro. Mas eu quero que você me ajude a aumentar o meu charme. Porque agora tudo que eu aumentar de charme hoje, no dia de hoje, vai ser boostado com essa leitura. E eu não vou só tomar o Ao Jiro hoje pra aumentar o meu charme. Vocês já viram mais cedo que uma pessoa estava me chamando pra ir no cinema. E isso também vai nos dar charme. Então nós estamos usando o máximo de proveito possível que esse jogo nos tem pra oferecer. Literalmente. Pra poder conseguir os melhores status possíveis. Então nós vamos voltar aqui agora. Tomar o Ao Jiro que vai aumentar o nosso charme com mais 5 mil em ex. Meu Deus do céu. Ser charmoso custa caro, cara. Já gastamos 100 dólares só nisso. Só em ser charmoso. Incrível. E ainda vamos gastar mais ainda no cinema. Mas olha só. E ok. Conseguimos um ponto extra por causa do bônus da Shihaya. Mas não acabou ainda. Como eu disse, nós temos uma pessoa também pra nos ver no cinema. E é a Anne. Ela quer sair com a gente pra ver... Sei lá, um filme de garoto esquisito aí. Então... É, por mais que eu não esteja muito afim nesse tipo de filme agora. Eu vou sair com ela pra poder aumentar mais aí no meu charme. Que... Você não quer perder essa oportunidade de aumentar ele. De jeito nenhum. Vai ser muito útil pra você. Então... Apenas faça isso. Aceite o convite dela. E você vai estar... Good to go. Você vai aumentar bastante seu charme bem rápido. E eu espero que eu aumente ele agora. Nesse próximo nível... Eu tenho mantido o tracking um pouco das minhas ações. Então eu sinto que eu vou aumentar ele agora. Se eu tiver feito tudo certo até esse ponto. Help her! Please! Help her! Eu não me importo com o dinheiro que você é o meu status social. Eu sinto que eu já vi esse filme antes e... Foi há três anos atrás ou coisa assim. A Lirian tá segurando as lágrimas. Ela não tá aguentando esse filme. Meu Deus! Mas... O filme tá certo. O verdadeiro valor de uma pessoa vai além de dinheiro. É. Eu sinto que eu pude aprender mais sobre amor agora. Eu também acredito que eu pude aumentar o meu charme. Perfeito! Agora nós somos caras e mágicos. O que não nos permite sair com a Takami. Mas eu não vou falar de outra mulher enquanto eu tô com a Ana aqui do meu lado. Eu costumava levar dois lenços pra esse tipo de filme. Eu acho que garotas como eu querem esse tipo de romance perfeito que você vê nos filmes. Ahm... Eu diria que não sou só vocês, garotas, mas... Obrigada por vir comigo. Agora que eu tô parando pra pensar, esse filme não é bem o que caras como você gostam de ver, não é? Mas fico feliz que você me acompanhou. Você é um ótimo amigo. Ah, só não! Ela te pôs na friendzone depois de ver um filme de romance, Jack! Corre! Eu tô brincando, tá? Sinto que eu tenho que falar isso nos dias de hoje. Ahm... Muito obrigada por mais cedo. Agora, eu posso dar 110% amanhã no meu treino. Pera, você... Você vai treinar? Você não vai descansar nem um pouco? Claro que não. Se eu tirar um dia pra descansar, eu vou perder toda a motivação, todo o ritmo. Na próxima vez que a gente se vê, eu vou ser a campeã! Eu juro! E eu não vou pisar na bola de novo ou tropeçar, como eu fiz antes. Eu terei grandes notícias da próxima vez que a gente se ver. Eu prometo. Parece que a IoXia vai ficar bem. Ela nos deixou mega preocupados. Home Security Jack. Tá quente ainda. Aproveita. Hoje é o festival de foco de artifício, não é não? A gente se vê em Shibuya 5. Ah, ei Makoto, você vai vestir Yukata? Eu estou planejando. Yukatas são ótimas para a tradição do verão. E elas enaltecem ainda mais a beleza do corpo feminino. Eu acho que vestirei a minha também. Você tem uma? Ah, e quanto a você, Jack? É, eu não tenho nenhuma Yukata. É que iria ter, seria muito maneiro. Ei, eu já sei. Por que você não vai sem usar os seus óculos? Ah, qual o sentido disso? Sei lá. Você não costuma ver fogos de artifício todos os dias? Talvez ele queira ir vestindo outras roupas sem sensões normais. Eu só pensei que ele poderia querer ter uma mudança de visual ou coisa assim. É, não é uma ideia não. Você devia ir sem os óculos dessa vez. Bem, vejo vocês mais tarde. Foco de artifício Yukata realmente adiciona um sabor ao verão. Até a Lady Anne vai vestir uma. Ah, o festival de fogos de artifício é hoje, não é? Se você for, tome cuidado. Aquele lugar fica bastante tumultuado nesse dia. Ei, ei! Seria legal se assistíssemos aos fogos de artifício com o chefe algum dia. Nós podíamos assistir bem aqui do LeBlanc. Não, na verdade não daria. RIP. RIP. Eu aposto que... É, ou estraga prazeres? Ei, eu vi umas notícias estranhas online. Parece que tem aquilo que eu temia estar se tornando verdade. O que que é? Ei, parece que tem um grupo insano se preparando para declarar guerra aos Phantom Thieves. Essa não. Não, eu não queria ficar com a informação só pra mim guardada, então eu quis escutar pra você. É, tudo que eu tenho pra dizer. Desculpa te comandar hoje. Tá bom. O que poderia dizer com um grupo insano? Vamos pensar sobre isso depois de voltar. Não temos muito tempo, então vamos continuar. E agora para as notícias do trem. As notícias de hoje são... Um jovem está sem óculos dentro do trem e medo da escravidade. Fogo de artifício hoje à noite. Espere pelas ruas lotadas de pessoas o dia inteiro. E uma mudança climática iminente. Tome cuidado com as mudanças do clima inesperadas por volta do horário da noite. Não seria inesperado se eu soubesse o horário que isso vai mudar. Então, todas essas pessoas vão para o festival de fogo? Arrgh, isso deveria ser divertido. Oh, é tão difícil! Eu sinto que estou sendo cozida. Essas garotas estão muito tarde. Deve ser levado tempo para elas se colocar na yukata. Por que você não tem dois que usar uma? Eu tenho roupas como a yukata. Mano, você parece muito normal. As pessoas me dizem isso. Ah, por favor, os exames... Eu acho que você tem um grande fato com eles. Calma! Nós ainda não sabemos isso. Você vai para o festival de fogo? Isso é verdade. Nós também! Quer ir juntos? Nós estamos... Estamos... Estando... 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 Vamos juntos! Você parece ser uma modela? Você parece ótimo em essa yukata. Estou esperando em torno de dor, então... Podemos ir com essas pessoas? Estou esperando em torno de dor, mas podemos fazer algo sobre isso mais tarde. Isso é suficiente. Você está desgracando a sua yukata. Você deve estar mais consciente da sua mulher. Estou esperando em torno de dor, mas você pode ir para a sua yukata. Estou esperando em torno de dor, mas você pode ir para a sua yukata. Estou esperando em torno de dor, mas ele é mais agradável, desde que ele se mantém com seus ideais. Definitivamente mais do que alguém que eu sei. Eu ouvi que Ryuji praticamente falhou em seus exames. Estou esperando em torno de dor, mas você pode ir para a sua yukata. Estou esperando em torno de dor, mas você pode ir para a sua yukata. Olha como você precisa de ajuda. Então, por que você não vai me comprar um pão já, hein? Eu acho que eu só vi uma pessoa que conheço. Você quer dizer a garota naquele carro branco? Bem, ela tem uma camada. É hora de mostrar suas habilidades, Mona. Nós precisamos de carro. Isso não é possível no mundo real. Minhas pedaços estão caindo. O festival foi cancelado. Isso é difícil. Nós fizemos uma comissão com o público, e isso é o que conseguimos? Lame. Não são os heróis que morrem nas escolas? Então, isso é o que nos faz legal? Para ser honesto, não sou um fã. Eu quero mudar o mundo com um grande risco, como um grande fogo. Então, de novo, não vamos encontrar alguém maior que Kanoshiro tão facilmente. A chuva está acalando. Mesmo que é desesperado, nós deveríamos ir para nós mesmos diferentes para hoje. Sim, vamos para casa. Então, você não vai me dizer, não importa o que? Eu não tenho nada mais a dizer para você sobre isso. Entendo. Nesse caso, eu tenho formas de fazer você falar. O que é isso? Obrigado pelo bebê. Eu não tenho nada mais a dizer. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. É o tempo de fechar. Eu não tenho nada mais a dizer. Seleza o lugar. Seleza o lugar. Desculpa. Desculpa. A causa das incertezas do descanso psicótico ainda não é conhecida. Fala para outras notícias. O grupo de háctivistas da Mejid lançou uma declaração dos perigos da Fanta. Estas são os detalhes da mensagem que estão postadas no site do Mejid. Para os fãs que estão causando um brilho no Japão. Não fale da sua justiça falsa. Não precisamos de uma espécie de uma falsa. Nós somos os executores de justiça. Os fãs que estão de novo? Mas nós somos magnanimos. Nós daremos uma oportunidade de repensar suas formas. Se você concordar com uma mudança de coração, nós aceitaremos você como nosso próprio. Se você afastar nosso oferecimento, a cruz da justiça vai encontrar você. Justiça, hein? Nós somos Mejid. Nós não estamos vendo. Nós eliminaremos o mal. Akeshi-san, por que você acha que esse anúncio foi feito nesse momento? Eu não sei os detalhes, mas não há dúvida que eles foram provoquidos pelos fãs que os fãs que são. Se é um sentimento de rivalidade ou um simples de atenção, given as trevas recentes, eu não posso dizer. Em qualquer lugar, é uma desculpa. Uma desculpa? Uma desculpa. Então, os fãs que são os fãs que são os fãs que não são mais grupos que assumem uma justiça egoística. Justiça. Que coisa estúpida que eles ficam rilados. Fandom thieves, não é? O que é o mundo? Você sabe sobre eles? Você não pode fazer parte em pequenas conversas? Você deveria ter mais interesse em o que está acontecendo com o mundo. Bem, é hora de ir para casa. Cuidado. Cuidado. Também, sobre as coisas na cozinha. Bem, eu acho que é tudo bem. Só não use muito. É possível que mais pessoas como essas vão continuar a aparecer, por causa da sua influência. Nesse respeito, os Fandom Thieves enfrentam um crime muito sério. Tchau. 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 global. Isso fazia eles ainda maiores do que o Kaneshiro. Não é? Então tá decidido. Nosso próximo alvo tem que ser no Magit. Por que será que o Neve vai conseguir marcar se nós pusermos Magit nele? Ah, é mesmo? Nós podemos tentar. Isso seria impossível? Isso só pode ser um pseudônimo. Nós nem sequer sabemos quantas pessoas tem no Magit de verdade. Ah, que é o sonho, gente. Ah, será que a gente não consegue pelo menos um membro deles pra tirar informações? Isso, conseguimos. Como é que nós vamos descobrir a sua localização? A única confirmação de presentes que temos do Magit é online. Isso é um grande problema se você parar pra pensar que nós temos que colocar uma palavra-chave. A não ser que você tenha uma outra grande ideia, Ryuji. Ah, Ryuji! Alô! Parece que a sugestão dele foi posta e não foi muito bem pensada, no fim das contas. Ah, qual é? A gente não pode desistir agora! O pessoal tá super animado com a gente! A nossa reputação vai disparar se nós conseguimos enfrentar essa merda! Isso é verdade. Se continuarmos em silêncio, as pessoas vão acreditar que nós simplesmente decidimos fugir dessa questão. Magit nos ameaçou em público, afinal, não é? É... Que ainda... Se eles são criminosos, não podemos deixá-los livres. É... E não é como se tivéssemos outros alvos agora também. Ela tem um ponto. Ei, Jack! Vamos te falar isso pro Mishima amanhã. Ele deve ter mais alguma coisa. Ah... Tudo bem. Por mim, claro. Além disso, Makoto! Tenta ver se a sua irmã tem alguma informação deles. Ah... Ah... Eu duvido muito, mas... Claro. É um objetivo mundial, hein? Se nós pudermos mudar o coração do Medjad, ele provavelmente vai afetar os momentos. E finalmente, temos um objetivo à nossa frente. Nós podemos finalmente deixar de focar um pouquinho em convidados para poder focar num objetivo em conjunto. Nosso próximo alvo. Medjad. Um grupo de hackers que ameaçou os Fatal Thieves e dizeram que nós não temos a justiça mais clara de todas. Eles não seriam os primeiros a dizer isso. Eu tentei também o Wacket, mas... Será que o Wacket faz parte do Medjad? Eu não sei. Vamos ter que descobrir isso nos próximos episódios, então... Eu espero que estejam ansiosos tanto quanto eu estou, pessoal. Um grande obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. E, é claro, aos membros... Fenton Thief, Gaspinder, Lobinho Taquinha, Jordana Garcia, Panda Pop, Konohen Da, Kagutsu no Kara, Panquequinha, Marcos, Mark e Augustavos Adolfos. Gente... Eu estou muito ansioso pro que veio pela frente. É uma das minhas partes favoritas do jogo e... Eu não sei como eu vou segurar até lá, mas... É... Esse episódio foi muito cringe-worthy. Eu espero que tenham gostado dele e eu vejo vocês no próximo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho